Música Atenção, Checo autorizado na bola, tirou a gol! Gol! Checo, capitão Checo, precisão, precisão cirúrgica de um cirurgião do futebol Aí está o Grêmio atrás de mais um momento épico Senhoras e senhores, são 22 minutos e meio, apenas 22 minutos e meio no primeiro tempo O Grêmio começa a devolver para o defensor os 2 a 0 na de Montevidéu O primeiro gol já está, o primeiro gol já está, falta só um para chegar nos pênaltis Acredite, torcedor, Checo, capitão, capitão cirúrgico, grande, Checo, Grêmio 1 a 0 22 minutos e meio no primeiro tempo, tem tempo de sobra para buscar esta classificação para a semifinal E aí E aí E aí E aí E aí